E aí, pessoal, aqui fala o Alex, e mais um vídeo aqui pelo canal. Espera aí um pouquinho. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? O que é que se vos é verdade? Temos aqui no Especial. Estamos aqui. Por que é que vocês se esconderam? Não quero fazer o desafio, né? Já se tá a mexer, né? Estou chatejão. Estou já feliz. E aí o Alex? Agora isso é... E aí, agora isso é o que é que é? É do limão. Já, maltinha, vamos comer limões. Estamos aqui com uma cena. Oh, oh, oh! Machia, machia! Mas para mim são uma merda. GAY! Mas já, estamos aqui com um Survivor, o canal dele vai ficar na descrição e o Mr. Tuck não tem nem dúvida. E o Mr. Tutu que tem no vídeo. Mas tem canal, eu vou deixar aí na descrição. João, queres ver? João, o que é que queres aqui fazer? Olha aí o vosso lugar. É que gostaste de morrar todo. É que gosto do grão. Ainda sobra aqui um, quem quer? Eu vou ficar com o pininho, também português. Erika, segura aí. Erika, segura aí. Erika, segura aí. Erika, vai ver o nome de ouro. Vamos lá. Ainda te mata a caroça. Ai, puta! 1, 1, 3, 2, 1... Quem é que é a base de comer primeiro e tem mais vezes? É sem casca, caralho! Ai, puta! Vamos ver... Vamos ver o que o chão vem com o chão. O chão vem com o chão! 1, 2, 1! Eu te fio! Eu te fio! Eu te fio! É em... Tão nojo... Eu não tá feira aí... É tipo nojo, mano? Diz-lhe-se, ah, come um limão! Está bem? Então vou comer limão! Olha, aquele também não comeu! Olha, vou comer casca! Só mesmo para fazer o desafio, vou comer esta casca! Ah, que fatura! Ai que delícia, porra! Ai que delícia! Ai que delícia, cara! Que delícia, cara! Eu fico engoxado! Isso é para prosão, portanto também vou comer cá! É da merda! Mas ao mesmo tempo eu meti-lo no outro lado! E ao mesmo tempo eu meti-lo no outro lado! Que nojo! Agora vou comer esta casca! É, mas também não posso ter... Então desfaxa-te! É, pronto! Foda-me! Sai… Toma… Porra…. Se é daquela cena cu… Cus… Os homens que já cortam a barba né?! Bora! Sai! Toma! Leva os prontos lá! Estes dois pulizelos! Espero que vocês tenham gostado! Cliquem no guiste aí! Likezinho, maltinha! Likezinho! Se inscreva-se no canal deles! Se inscreva-se no canal da Catarina Gamer no canal do Brinks No Mr. Rollins 17 mais quem? Quem são os mais perfeitos? Só uma coisa! O Mr. Rollins é uma bocadinha! É! Só uma bocadinha! É! Só uma bocadinha! Se vais a ver isto! Seus olhos! Oh, malta! Comentem! Adicionem os favoritos de si! Exatamente! E deem like! E compartilhem o vídeo! Eu não fiz isto só por cedo! Sim! Eu não vou fazer isto! É uma dedicação aos 5 sub! Portanto, é uma dedicação aqui a toda a gente! É que está aqui! Tanto rasgo muito sub! O que menos é a que está a gravar! O gajo que está a gravar! Ele não subscreveu o meu canal! Só subscreveu nos 300! Só nos 300 é que tu subscreveste! Se já! Deixem aí mais desafios aí no... Então se foi o rapaz que subscreveu! Olha! Se calhar foi ele que fez com que vivesse os 300! Especial sem sub! Mas pronto pessoal! Muito obrigado pelos 300 sub! Nós somos os melhores! Yeah! Vamos parar de manga! Eles têm... Ele tem 10! E este tem 4! Ele tem... BOLA! É! Mas... Espero que vocês tenham gostado! Clica no gostei! E favoritem! E favoritem! Eita! Eita! Clica! Estás a violar o João! Não! O João é meu! O João é meu! Está quieto! Está quieto! O João é meu! Este é só meu! Ele é só meu! T牠! O João é meu,